Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, eu estou de volta aqui com o Stranded Deep Estamos na busca de uma ilha aí, essencial pra gente começar uma base Gostaria de achar uma ilha grande, mas cara, tá difícil, tá? Tá bem difícil Estamos com bastante material aí, deu uma organizada nas caixas, nos itens A gente tá com a nossa embarcação lá E eu tenho aí uns latões pra fazer o último pedaço Que tá faltando ali, um quadradão A gente vai fazer isso agora e acho que vou dar uma navegada também Separei o material aqui, cara, cortei toda essa ilha, tá? Podei toda ela, deve ter crescido um pouco de fibra Mas o restante está tudo limpo, lá tá os latões Vamos começar aqui, eu só quero lembrá-los de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, participar através dos comentários Dar o apoio de vocês, que é essencial pro canal sobreviver Muito importante pra eu conseguir também trazer conteúdo sempre Isso aí faz com que o canal tenha um alcance bom, galera Tudo através dessa grande atitude aí de vocês Beleza? Vamo lá Eu tô... Querendo, na real Deixa eu ver aqui Tô precisando de uma marreta Pra fazer o paranauê ali Cadê? Cadê? Nossa caixa Separei tudo bonitinho, cara Olha só que coisa linda É tão lindo Daí fiz porta, botei pro canto Aqui, ó Pegar umas seixas A gente vai ter que sair dessa ilha, né, cara? Só que eu vou falar pra vocês uma coisa, cara Que eu vou dizer pra vocês uma coisa Que eu vou dizer pra vocês Eu joguei em off aí Sem salvar o jogo Saí navegando Fui em todas as ilhas em volta aqui E não tem ilha grande, cara Não tem ilha grande nesse jogo Eu não sei se a galera que eu vejo jogar em vídeos aí Eu acompanho alguns vídeos aí De pessoal jogando Pra eu ter uma ideia também Do que fazer Como fazer O que que eu posso esperar do jogo Mas eu vejo que a galera Encontra ilhas enormes, velho Mas olha Muito grande E eu não encontro porra nenhuma Eu acho que o pessoal usa O mod Ele se inscreve Que nem eu me inscrevi aí Pra ter a tradução em português Do jogo Galera se inscreve em algum Algum modzão ali Pela Steam mesmo Sobe, raparigo Eles se inscrevem Pra Ter essas ilhas grandes Porque não é possível Que eu não encontrei nenhuma, cara Tá limpo aqui, beleza Vamos mudar, né Vamos botar as caixas fora da cobertura Vou botar a cobertura pra trás Pra me Proteger do sol Então assim, cara Eu acho que eu vou achar uma ilha aí Normal, zona mesmo Sei lá E vou começar a base, velho Daí a gente vai ter que ficar Capturando recursos De todas as ilhas Pra ter Porque madeira uma hora vai acabar Com certeza Libra também Então eu vou levando as coisas O que que eu preciso agora O chão, né Vamos fazer o chão Acho que Talvez eu tenha metal aqui, ó Um, dois Acho que é três, né Três Metal distante, não O piso O piso Eu vou lendo umas É, veículos 27 dias sobreviveros Ah, é só dois, ó Piso de metal Tá Devolver um Ah, já vamos guardar esse pano Aqui, ó E daí eu tenho corda Acabo não viajando Vamos botar esse negócio aqui Metal distante, não Cara, por que que ele não pega o pisar Eu tenho que botar Acho que a marreta na mão Exatamente Ficou bonito, ó Três na frente Três ali O resto de madeira Ficou legalzíssimo Ah Pensando em tirar esse aqui, tá ligado E botar Será que volta todo o material? Vou botar aqui pra trás, tá ligado Vou pegar o paranauê aqui Lona de parede Vela Eu preciso de uma cobertura Pra aguentar a treta É, o galho não volta O galho não volta Tava vendo que o Y mudaria de ferramenta Mas não tá mudando Vamos quebrar Talvez tenha caído na água o galho, né? Vamos esperar Ai Ai Ai, o tubarão Ai, ai, ui, ui Nem vi ele Delícia Tá, não dá pra pegar mais galho, sério Não tem problema Vamos botar aqui Que loucura não aparece, né? Queria que aparecesse no meio de um rápido Cobertura Tá, eu fico aqui Será que ele fica na vela? Tá, merda Não dá pra botar aqui que tem a vela O que que aconteceu? Ah, o tubarão tá me rondando E ele tá mudando a música É, não dá pra botar aqui, cara Tem a vela E aqui na frente não vai mais Porque tem as caixas Ah, acho que me ferrei Vamos botar aqui do lado Vamos botar do outro lado Vou ter que mudar essas caixas, eu achei, hein, cara Eu acho que eu vou ter que fazer esse primeiro Tudo isso aqui de cobertura Se eu quiser ter uma base Daí boto as caixas pra frente Eu vejo o pessoal com mais de uma lona no barco Eu acho que eles botam uma pra ir Uma pra voltar pro barco fazer volta, entendeu? Se o tubarão tá aqui Eu quero descer agora Como é que tá a minha comida? Porra, eu tô... Deixa eu largar isso aqui Que saco esse negócio de novo Tá Vou botar coisa aqui dentro, vamos Pronto Vamos nessa Dane-se o tubarão Ah, meu Deus, ele tá vindo atrás de mim Cuidado da estrela Filho da mãe, cara Me deu-lhe Tirou um ponto da minha vida Tá um foguinho? Espero que essa fogueira apague O ponto que eu tiver aqui Beleza? Tá, eu tô precisando de madeira mesmo E... Vamos botar essa parada Aqui Desse lado de água Por que que não vai, querido? Ah, tá Eu acho que eu vou levar a pano Porque a corda tem lá Tá bom Espero que aquele Puto do tubarão tenha saído Dá um aliviado na corrida Pra poder Nadar rápido Aqui Ai Cobarãozinho pequeno Vai fora, moleque Sobe Holy shit Mas olha, cara Tem que segurar o espaço Fechou, fechou Vamos lá Cobertura Venho aqui do lado Pronto Acho que aqui já Dá uma Uma amenizada No nosso estresse Hein? Pô Estou preocupado com as caixas Eu vou ter que fazer mais tábua Talvez Tem que fazer até uma serraria Não dá pra mexer, né? O problema é que não vai voltar Toda madeira que eu gastei Eu acho Quer ver? É Faz três voltas, duas Pra cagar na minha cabeça Tá, eu vou querer botar ali Vou tentar largar aqui mesmo Pronto Por que que tá entrando água Aqui dentro Tá ficando desequilibrado o barco Prateleira Acho que eu tenho que Botar as caixas pra cá, hein? Que ficou Muito peso ali atrás Pronto, deixa aqui Porra, lá vem o tubarão de novo, velho Prateleira Prateleira Vai ficar aqui Tá desequilibrado Só porque o barco tá se mexendo tanto assim Não vai cair minhas caixas, né, cara? Porra, velho Tirar esses aqui Ah, não Eu queria botar aqui na frente, né? Tô ficando doido Ali eu acho que eu vou botar a cobertura ainda Aqui, ó Tá Pronto Pronto Vamos começar Quanto estava tendo? Não é isso? Acho que eu posso jogar aqui daí Quer ver? Hoje eu já não sei se eu vou viajar Porque Tô aqui trabalhando tanto Eu não tô afim de ficar de noite Tenho que botar uma iluminação também nesse barco Vou pegar a marreta Eu não sei Acho que esse tubarão tá batendo barco E também tem uma pedra aqui embaixo Que deve tá atrapalhando, tá ligado? Pronto Vou botar a caixa aqui Quanto esse madeiro eu tenho? Nada É, vou ter que cortar uma madeira Mas agora o barco deu uma estabilizada Porcaritas e tubarão aqui em volta de mim, cara Que angústia Então Talvez eu tenha que fazer mais Vamos ver aqui uma coisa Madeira de gancho Light gancho Tinha que fazer um esquema desse Pra botar uma lanterna Não queria jogar lanterna no chão Por que o tubarão não sai daqui, né? Que queira se quer 16 e 10 Tá, vou lá pegar mais madeira e galho Será que eu tenho galho aqui? Que corda eu tenho É, tem galho Então deixa eu ver uma coisa aqui, ó Veículos Cadê aquele paranauê que eu vivi? Falta corda Tá, deixa eu ver se eu trago uma lanterna pra cá Ô, demônio Aí, graças a Deus Subi nível de pressão Tá, a gente põe uma lanterna aqui na frente E não sei se dá pra botar outra pra cá Não sei se precisa também Certo Certo, certo Vamos tirar as paradas desse aqui Eu vou botar nessas aqui Esse aqui ficou todo Me deixando guiado Comer que eu larguei Uma coisa que não era pra largar Pronto Vou comer mais um pouco Ih, cacete Apodreceu isso aqui, ó Jogar na água Ah, que merda Apodreceu tudo, pessoal Quem mandou fazer tanta comida? Merda, tudo apodrecendo Tudo apodrecendo Tudo apodrecendo Cara, eu vou comendo isso que apodreceu Melhor tem de mim que fora, né? Acaba, tu? Vamos lá Nem vou olhar pra trás Vou cuidar com a estrela do mar aqui Bom, preciso fazer tabla Ou pegar tabla Que eu já tenho feita Acho que é o que eu vou fazer Aí, ó Uma, duas, três Uma Duas, três Vou fazer duas prateleiras aí Como é que está aqui? Estou apodando fogo? Não Tá Vou levar a madeirinha A boa pilha E Cozinha lá, né? Que horas que é? Dezoito e vinte e três Ele tenta dormir Ah, vamos pegar a lanterna já? Vamos até Levar a Lumiana Olha que lindo Olha que lindo Cara, é doido, hein? Vamos lá É... Atilheira de baú É, para esse lance ficar torto, né? Sabe o que eu devia fazer, cara? Eu já vi isso no último vídeo Eu tenho que levar o barco para a margem Para construir Porque ele fica aqui Oscilando Isso Isso buga o negócio mesmo Vai, filhote Sabe o que eu estou até a fim de fazer isso agora Âncora de pedra Tirar Vamos pegar e vamos levar Esse tubarão vai me comer mesmo Não tem problema Se for Então, seja Aí me deu Te acho que Vale, o que eu tô usando Vem, vem, eu não sei, eu acho que vou ter que ficar explorando ilhas, 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 e vou botar ele aqui. Daí todas as ilhas eu vou lá e faço uma... Agora eu tenho que encaixar, né, cara? Todas as ilhas eu vou lá e faço uma estrutura de suporte pra até eu ver uma que... Até eu ver uma que eu... Mas olha, velho, coloca. Que eu consiga ficar mesmo. Ficou meio torto, né? Essa aqui já ficou reta. Como é que tá mesmo? Vamos fazer o seguinte... Não tô nem aí, cara. Eu vou fazer uma serraria mesmo. Com a mão na massa eu vou fazer isso de novo. Cara, um negócio bonito. Vai ser pra vida, né? Ah, galera, a gente pode fazer esse cinto, né? Só que eu tenho que curtir o couro do bichão lá. Porque esse aqui, esses dois eu tenho. Falta esse e esse. Pô, apagou meu fogo. Que merda. Ah, eu só quero dormir. Tá certo. Três couros e três panos. Eu só tenho dois. Vamos levar esse aqui. E vamos pegar lança. E vamos partir, cara. Partir. Voltou Yukon. Agora não sei se eu levo quadro. Ah, velho. Eu vou levar aqui. Ah, velho. Eu vou levar aqui. É sempre bom, né? É sempre bom levar a conta. É sempre bom levar a conta. Nossa. Tá cabendo. Muito mais. Não, deixa. Então isso aí a gente vai fazer Yukon. E é nóis. Cara, agora vamos decidir pra onde a gente vai. Eu vou guardar um pouco dos itens nas caixas ali. Mas eu quero ver na... Ó, aquela ilha lá não é grande não, tá? Eu pensei em ir pra leste, mas eu fui e não tinha muita coisa. Eu tô pensando naquela ilha lá. Não é pra leste, é pra norte, eu acho, né? Não é pra sul. Lá é o bairro que a gente veio. Vamos pegar o binóculo. Parece grande, cara. Acho que eu tenho que usar mod mesmo. São tudo ilhas pequenas. Isso aqui é uma ilha que... Puta, é pequeníssima. A ilha maior que tem fica pra esse lado aqui mesmo. Essa aqui, ó. Parece uma ilha maior. Tem um lado de cá e o lado de cá. Vou ter que ir pra lá. Bom. O tubarão me seguindo. Até aqui, vocês não acreditam? Cheguemos. Pegar lança, esquecer lá, né? Ah! Tchau. Larguei minha lança no chão. Eu sou burro demais. Cadê esse caranguejo idiota? Ele sobe aqui? Não. Horripilante. Bom, vai virar rango. Cara, essa foi uma das maiores ilhas que eu joguei em off ali. Eu tava achando, tá ligado? Ainda assim, não é um espetáculo. Vamos falar bem a verdade. Tem um barquinho e tal. Olha, galera. Sabe o que eu tô pensando em fazer lá também, ó? Não é uma ilha assim, ó. Lendorosa. Eu já fui naquela ilha. Todas as ilhas... São maiores que a primeira, com certeza. Mas não são gigantes como eu vejo a galera jogando. Eu vejo os caras com uma ilha que é tipo três vezes essa ilha aqui. Eu tô pensando em instalar mesmo um mod com uma ilha maior. Só que eu tenho medo. Ó, aqui eu tenho algumas coisas, ó. Aí, ó. Segundo machado refinado. Já tem umas caixas aqui, hein. Couro. Mais couro. E é isso? Um esqueleto. Que era a casa do cara, provavelmente. Então eu tô pensando, sabe o quê? Vou botar a caixa aqui. Instalar um mod. Só que eu não sei se vai perder alguma coisa desse save aqui. Que eu não gostaria, né. De... De perder. Eu abrir... Nesse slot eu vou perder. Daí me desanima. É... Bom, a gente precisa do couro, né. A gente tem que fazer aquele cinto. A gente tem que fazer um saco de dormir. Vamos dar uma explorada aqui pra ver se a gente faz isso. Se eu conseguir fazer o saco de dormir facilita... Pra eu passar a noite aqui. Eu só faço uma fogueira. Um defumadorzinho. Um desestilador de água. E eu acho que é isso. Dois couros. Preciso de três. O cinto eu preciso do... O negócio do bicho lá, né. O negócio do bicho lá, né. Botei o material que tá aqui. Quero pegar isso aqui. Quero pegar isso aqui. Deixar algumas coisas que eu não vou usar agora. Só vou mandar um... Confere. Eu vim de lá. O barco que eu explorei tá lá. É... É isso aí, ó. Não tem ilha grande, cara. Vamos explorar essa aqui mesmo. Como a gente tá fazendo com as outras. E exploramos aquela. Aquela lá lá. Não tem, ó. É pequena. Tudo pic... Pititica. Maneiro pano. É isso que eu quero. Vamos pegar o primeiro pano. Se você sabe dormir logo. A ver se tem mais uma caixa aqui. Quem sabe a gente ache mais couro, né. Não. Quem sabe... Aqui dentro. Pneu. Vazio. Miséria. Beleza. Já volto aqui. Vou pegar o resto. Mais pneu. E... Caixa. Com couro. Excelente. Ahn... Vou guardar mais coisa aqui. E a gente leva essa caixa. Sabia que tinha um tubarão atrás de mim. É só acabar uma música linda que... Pode ir lá pra trás que tem um tubarão querendo te comer. Ai, tem mais um idiota ali. Minha lança saiu do target porque eu larguei ela no chão. Deixa ele quieto, né. Vamos organizar os itens aqui. Passar a noite. Eu vou ver se eu boto o saco de dormir aqui dentro. Faço uma fogueira aqui. Um destrelador. desculpa. Um... Eu quero ver o saco de dormir. Três panos, três gravetos, três couro. Três... Temos... Três... 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 Perfeito, cara. aqui ó, cama, uuuh, não apareceu mais, liberamos uma conquista, se eu botar assim é só ele abre, ah que delícia, cama, salvar o jogo pessoal, e eu posso pegar de volta, gostei, gostei, vamos fazer agora a fogueira, e um destilador de água né, defumador, fogueira, destilador de água, vamos recolher os itens desta esplendorosa ele, depois eu pego essas paradas aqui, vamos concentrar nos galhos, pedras, pano, que eu vou precisar para fazer o que eu quero, ah meu Deus, seu bicho viu, eu tenho, tá vendo, ah tu tá com medinho, tá com medinho de mim, toma na corcunda, deixa ele aqui, depois eu pego ele também, tá, tá, e sendo assim, vamos botar um pouco, pegar um pouco de pedra, e agora sim, fogueira, vamos tentar fazer uma distância bacana aqui ó, a gente depois fazer, sem problema o nosso defumador em cima dela, o que que aconteceu, liberou uma conquista aqui, não consegui ver o que que era, e acendedor, acho que eu não tenho pano né, se eu tiver, vou usar para fazer, tem, tem graças a Deus, dá para fazer o esquema aqui, e eu faço um defumador, outra corda, sem crise, tá na nossa, vira, vira para mim aqui né, bonito, tira daqui, talvez isso esteja atrapalhando, não, é não, era aquilo mesmo, lindo, 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 adorei, é, vamos fazer mais corda, deixa a gente fazer uma pilha aqui ó, deu, guardar uma madeira, calma ai, destilador né, comer essa carne, destilador galera, pegar nos coco, fazer um cantil, preciso de cordas, como não tem mais espaço, destilador de alo, folha de palmeira, três pedras de pano, vou guardar aqui, por enquanto vamos deixar a pedra, posso, até, eu vou ver se, essa bússola né, vamos ver se, essa bússola né, vamos ver se, essa bússola né, vamos ver se aqui, e, manchado, e um pouco daqui né, então vamos cortar esse aqui, e, para, para, claridade, Claridade. Pronto. Voltou. Madeira. Será que se eu virar pra cá já vai? Não. Ah não, eu tô olhando errado. Voltou pedra. Vou largar alguma coisa. O galho. Um, dois, três. Pronto. Agora sim. Vamos ver se tá no menu rápido. Ah, deixa. Vamos por esse mesmo. Ótimo, cara. Ótimo. Supimpa. Vou botar por aqui, daí a gente tem um pouco mais de espaço pra fazer um depósito. Folha de palmeira e folha de uca. Pronto. Vamos pegar esse nojentinho. Sempre escuro, meu irmão. Aproveita aí. Faz um bife. Maravilha. Defumado. Enche o buchinho. Vinte e nove dias de sobrevivência, hein. Deixe o Paranóia aí pra pegar, cara. É mais uma ilha pra explorar. Todas as ilhas, cara. Não foge desse tamanho. Eu vou esperar aí a dica de vocês pra saber se, de fato, eu instalar um mod através da Steam. A oficina da Steam. Se eu instalar, se vai dar problema nesse meu save ou não. Se a ilha vai aparecer aqui, eu vou conseguir abrir e navegar até ela através desse save. Porque daí, se der certo assim, se funcionar, se for tudo ok, eu vou instalar um mod. Tem até um lá que eu tava vendo que... Ah, batata, ó. Cara, pra fazer combustível, cara. Pô, que achado da hora, velho. Batata é vida, meu irmão. Pô, agora a gente pode pensar mais adiante aí na questão do combustível, brother. Pedra? Pedra. Ai, ai. Eu quase instalei o mod, mas fico com medo de perder o save. Eu não quero começar a digitar do zero. Pegar uma pontinha? Não dá mais. Mas isso aqui vai, né? Essa aqui vai? Vai. Cansou. Cansou, beleza. Ahn... Interessante. Eu não tinha... Acho que eu... Acho que eu tinha achado batata sim. Vou guardar. Tá. O resto acho que eu vou pôr aqui dentro das caixas. Já tem... Já tem... Baú com... Metal. Aí, ó. Madeira. Isso aqui eu vou deixar em um especial. Vamos botar aqui pra trás. Tudo que for capim. O que que tem aqui? Nada. É isso aí. Dá pra gente separar os ídios que eu vou coletando aqui. Fazer. Limpar nessa ilha de novo, né? Que nem eu fiz na outra. Eu vou ter que fazer nessa. Vou botar madeira aqui e vamos. Fuminha? Não. Tô com sede. Deixa eu pegar um machado. Vamos cortar. Olha aí. Posso botar essa folha? Não. Não tá faltando. Eu vou ficar explorando se ele aqui. Vou fazer uma limpa nela. Quero ver se eu acho pedra. Como lá pedra. Vamos cortar as palmeiras. Vamos cortar as yucas. Deixa eu fazer isso já. Vamos separar o material no canto ali dela. Pra gente em outro momento volta e vai pegando, né? Acho que é mais ou menos assim que o cara tem que fazer. Tem que em cada ilha. Fazer a limpa. Preparar os materiais. Levar o que é essencial. O resto tu deixa. Pra voltar pra pegar. E daí eu quero saber aí. Se alguém sabe me dizer aí. Se eu instalar um mod. Se eu vou conseguir continuar esse save. Uma ilha nova. E se aparecer uma ilha nova. Daí eu vou fazer cara. Porque eu tô muito doido de pegar uma ilha grande. Deu? Deu? Cabe mais yucas, será? Pega, pega. Eu tenho que plantar yucas também. Aí ó. Não vou pegar porque eu tô cheio, mas... Vou pegar esse aqui. É isso aí. Bom, pessoal. Eu vou... Indo nessa, tá? Eu vou continuar essa limpeza aqui. A gente vai voltar. Eu já vou ter limpado essa ilha inteira. Tem mais uma florzinha de yucas aqui pra nós. Ao mesmo tempo eu vou... Cozinhar. Fazer um sorrango. A nossa ilha tá lá ó. Que a gente veio. Dali a gente veio na direção do navio... Do naviozão lá também. Então temos as coisas espalhadas nessa linha. Beleza? Vou guardar o quê que eu vou guardar? A madeira. Só quero agradecer muito a companhia de vocês. Que estão acompanhando sempre. Através das lives. E o galera que vê o vídeo depois já editado. Muito feliz que vocês estejam curtindo. Essa nova formatação que eu estou fazendo aí. Tá sendo muito legal. Eu tô gostando pra caramba. Falar bem a verdade. E gostando mais do que eu imaginei. Muito mesmo. Deliça. Beleza? Pessoal por favor coloque o like no vídeo. Se inscreva no canal pra me dar uma ajuda. É... Vocês não tem ideia de como isso é legal. Bacana. É um diferencial muito grande. Faz o canal crescer. E é um estímulo único que me faz aí. Conseguir trazer conteúdo sempre. Só através do seu like, sua inscrição. Comentários positivos aí que vocês deixam também. É uma coisa maravilhosa, cara. Converso com todo mundo. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos logo mais. Esse aqui foi... Stranded Deep. E... Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.